E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Com uma batacote que te mostrou que hip hop é bem mais da rua. Cante ela bora, ela vai embora. Tinha de cima na hora. Cê sabe que eu cante, não cadê fora? Ela bora. Você tá ligado, eu tô te mandando embora. Não me tinha feito, me ensou até agora. Ei, cabe tudo, tá na rimada, vocês falam. Da hora os seus novos, fica, tipo, vou fazer scratch com a tua cara. Da hora legal, mas você é um lobo. Talvez quando cê fizesse scratch com a cara, MC com bom, cê faz a hip hop. Por enquanto cê acha que é tudo isso e é só suporte. Amo e não sei o que, eu mandei um speed flow. Se a taca é isso, cê vai tromar morte. Ei, ô, sabe que eu faço verso? Isso aqui surpreende. O que eu faço de speed flow, hein? Better well, better well. Só que eles entendem. Ah, pode fazer isso aqui muito bem. Ei, chuta, agora mano, eu já capo, eu já casco. Cê tá muito nervoso pagando o GM se traco. Não, o nervosismo faz parte, mas eu tô acostumado com a pressão. Esse é o dia a dia. Se o Edwell, eles não entendem esse cuzão. Eles também não reproduziam. Mas por isso, que eles tão gritando porque você sabe qual que é a caminhada. Ele, 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 ele. Os quebrados amassando que eu não entendi nada. Ei, ô. Sempre é ligado, meu mano, que eu chego assim. Levo o meu verso na hora, truta no começo ou fim. Pode ter certeza que eu faço justo. O verso humano aqui me conduz. Bolsonaro também é um merda. E vários merda, vai lá e reproduz. É verdade, por isso que tem vários bolsominhos. Enquanto tem MC de verdade, os fraldinhos igual você tão tudo sumindo. Se perguntando qual que é a rima do ano. Volta treinar, sua vaga na rua tá lá, é cuzão. Tô te esperando. Eu sou fraldi, eu tô sumindo. Sério, você cometeu um tropeço. Seis anos de batalha da aldeia, eu tô aqui desde o começo. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho, rapaziada. Deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs, rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSlogar. Deu obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Deixa o like no vídeo, então bora lá continuar assistindo o vídeo. O que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSlogar O que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSlogar. Já desfrutado? Nenhum da câmera me filmou, mas eu movei. Eu falo coisas que eu não falava. Hoje eu vivo de rima. Inclusive é que você suava. Pode ser. Mas quem falou comigo, falou pro espectador. Porque eu tô sempre do teu lado. Te estendendo a mão, a calenta da dor. Então não fale assim comigo. Mas eu te falei que eu tô no alto. No quarto eu te abraço com amigo. Mas que mais eu estima do cérebro. Eu amei com todos. Quando eu fiz um round. Você, espectador, é a mesma fita. Os dois mil olhos, dois mil aplaudem. Essa parada, você sabe de improvisação Cê não cabe, arranquei somente o coração Eu não leio o comentário, eu não escuto o aplauso Tudo que eu penso, mano, é encontrar os meus causos Na verdade, eu não sou interditado, é meu mano, você é diferente Na verdade, eles se aplaudem de casa, eu te olho, aplaço, me prende Eu também vou te aplaudir, eu te amo, curi Eu não preciso falar isso pra eles olhar E eles podem me aplaudir Claro que eu vivo pros haters, tá ligado que eu vou até amanhã Vocês são combustíveis, vocês são tão importantes quanto os fãs Por isso que a gente não consegue atacar um ao outro nesse mundo e eles pronto Eles não entendem que agora a gente torce dentro desse gosso Eu não rio para você, eu rio pra movimenta a pista Pra melhorar os problemas desse mundo, eu rio para os haters racistas Uma salva de Paula Gente aí, você trabalha Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha Por isso que você pede ajuda O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura O que é que eu te estuda? É eleitura o que, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado Não ganha nada nesse improvisado Você quer pagar de favela, cara de filho de deputado Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela Sabe por que? Você não tem cadência Não pago de favela Eu fico quieto Pois ela tá na licença É isso aí Foi mal, rapaziada Depois dessa eu tive que rir Cadimarola Nunca pisou na favela Nem falta, nem foi jogar bola Você falou, velho, velho Não é competente Tive que rir Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente Aê! O seu estrago Enquanto eu fazia A cima da boca Já nasceu o outro É verdade, meu mano Que eu nunca apanho Nasce cinco dente A cada batalha que eu ganho Eu vou ganhar pela segunda vez Tinha um no céu da boca Agora vai ter seis Agora vai ter seis A ideia é louca Espalha esse bagulho Que você gosta na boca Meu mano Calma não e louqueça Eu quero vender por seu talho Não é ter essas suas cabeças Parei de dente e de boca Essa aqui improvisada É o que tem na boca Você que coloca mais parada Tá ligado Dentro da sua casa Você veio amassado Palmas pra essa batalha Pode vir você Em toda sua gang Que você tá batendo de frente É o rei do sangue Mano hoje que major ha-chang Vou acabar com o tingue Só de cação lupana Roda Eu rimo na riva Então eu não pode Manda rima É o seu clima Eu tenho desistema E meu mano Esse é o clima Eu deixo o seu dizer Você vai ficar frustrado Você vai assistir Na vitória E de baixo Essa é uma parada Vai se fuder Você não é rock Então você não vai A derrida Eu mando na moral Eu acesse por Deus Só eu tô olhando É o mundo aqui que você fica maior que eu Tá ligado É pose de quebrada Vai ser pose de quebrada Isso é pose de quebrada Você é o arrombado Vai tomar no cu É só você que é babeslado Vai tomar no seu cu Vai pro puto do poço Ainda o sangue tá rito Você pia o puto no bolso Olha o coitado Quer que eu pague o seu Uber Também meu aliado Você tá ligado De você né cria Pula também Só que uns inventam Outros copiam Não Você saiu o primeiro Sem maldade Você é rima pro dinheiro Não paga o cara não Você tá fudido Não valorizo quem paga De quebrada Eu removerno pro dinheiro Tá de brincadeira Você acha que esse gato Tá enchendo minha geladeira Você vai no surra rapaz É removerno pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar Então vai na missão Você enche geladeira Eu enche o coração Sabe por que que eu sinto fomento Eu passo morrer com fome Quero do que eu morro só Você não vai morrer com fome Eu tenho Johnny MC Se eu existir Você vai continuar a ti Porque você sabe Como é que esse bagulho é assim Se eu tivesse o tempo Que nós sabe dividir Quanto é que você parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem Eu tenho seu trabalho Eu tenho um bagulho Eu tenho um bagulho Eu tenho um bagulho Eu tenho um bagulho Aí irmão Vou começar na sensação E eu posso te dar um conselho A sua oração Não é só ficar de joelho Porque tem vários mano aí Que tão deprimida Ao invés de estar de joelho Eu levanto quem tá caído Foi isso que ele me ensinou Passar pra frente Você sabe que eu vou te matar Mesmo sendo oponente Porque isso é batalha Mata ou morrer E aqui dentro Só um sonho Que pode sobreviver Na verdade não Você que não entendeu Acha que pro seu viver Você tem que matar o meu Só que eu tô fazendo isso em conjunto Nós não dormimos no mesmo quarto Mas realiza o sonho junto Sai entendendo Eu tô em outro assunto Tô em outro percurso Você vai virar presunto Eu ensinei isso Pro meu pai Pro tio e pro filho Melhor joelho no chão Do que meu joelho no milho Mas joelho no chão É ruim como o no milho Então mano tem assim Pra sem existência Quando abrir a boca Mantém a essência Joelho no milho É pra você não esquecer A penitência Eu paguei os meus pecados Sem maldade de mano Você é emocionado Ajoelha no milho Vai se fuder Deus é meu juiz Então foda de você Uau irmão Você mandou um palavrão E botou uma entonação Só que hoje Você vai virar vexame Te boto de joelho No canto E dá chama Supernanny Então chama Supernanny Pra você entender Que o que eu faço Não é infame Ele fala um palavrão Mas aqui eu solto a voz É porque palavrinha Nunca vai definir nós Depende Olha pra si Como não define nós Se passa palavrinha MC Uma siga Que é pequeno E disse eu sei Nasce um plebeu Mas com rima Me tornei rei O que adianta Você pagar de MC Se é só uma lenta Sub e sai o M Vence em si Sem maldade Eu não sei Eu ia aprender Se você quer fazer rap Não passa só por você Só que você nunca foi O MC verdadeiro Agora vai ter terceiro Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Aos 600 mil inscritos Rapaziada Obrigado de coração E me diga O que está achando do vídeo O que está achando das batalhas Qual MC você mais gosta Que dá a cena das batalhas Rapaziada Irei trazer vídeo Todos os dias Aqui no canal Embaçou HD Obrigado a todos De coração Aos 600 mil inscritos E deixa nos comentários O que eu posso melhorar No conteúdo Rapaziada Eu também aceito Críticas construtivas Obrigado de coração A todos vocês Tamo junto É nóis Falou